Eu tô indo, amor. Não aguento mais, cara. Rapaz, vê lá o que você vai fazer, hein? Sabe o que é, Peninha? Eu quero crescer na vida, mas ela não acompanha. Todos esses anos, isso é crise da minha idade, vai passar. Eu vou resolver isso agora. Peraí, Luiz, deixa acabar o churrasco. Juju, a gente não pode mais viver assim. Pô, até que enfim, hein? Já viu o tamanho dessa casa? É, tem cada vez mais gente desapegando. Anuncie grátis na OLX. Você anuncia, você vende no maior classificado do Brasil. OLX, onde compradores encontram vendedores. Desapega, desapega. Ai, desapega.